Fala rapaziada beleza Lumei aqui no vídeo de hoje eu vou estar gravando um torneio de luta aí para vocês né toda sexta-feira tem e eu gravo como de costume mas antes de começar esse torneio mano eu quero agradecer demais a participação de vocês lá nas perguntas né eu pedi perguntas para vocês lá no vídeo da batalha dos sábios e eu tô achando bastante pergunta interessante aqui que eu vou estar respondendo mas eu não vou responder agora né vou responder um vídeo a parte hoje é só para fazer torneio e teve um pessoal que pediu salve lá no meio das perguntas lá então galera é foda mano pessoal absurdo tá participando demais aqui no canal o cara pediu salve para o Anki pirocudão mano o nick do maluco tá salvada nós é tocar para pedir o salve o Breno o Breno pediu salve o legend do s28 pediu salve o Gabriel Henrique agradeceu que o salve mano é nós o Caio César pediu salve deixa eu começar o torneio aqui eu quero mostrar minha formação para vocês é eu vou usar Orochimaru hoje Orochimaru que é um ninja aí que foi esquecido né porque agora para ressuscitar ela precisa sacrificar um humano da vila do som então é difícil usar a passiva dele de ressuscitar mas a ideia nem usar essa passiva né morrer morreu aqui eu tô querendo usar ele de primeiro movimento porque o dano da esotérica dele é bem bem roubado bem bem forte é um dano de alvo único né geralmente esotérica que tem dano em alvo único dão muito dano então eu vou ver se eu uso ele aí nessa comp doida de lâmina eu vou estar usando a Conan também aí para dar um escudo dá um aumento de dano nele eu poderia estar usando o Iruka né mas o interessante da Conan é que a esotérica dela além de causar a marca né que é bem forte que é bem importante para causar um dano alto no no alvo ela remove todo o escudo né do do alvo dela então aquelas comp que tá vindo com bastante escudo geralmente o punho tá usando aquela ataque de dar escudo a esotérica de dar escudo então se você inicia com a Conan no maluco ele já perde o escudo automaticamente tipo nem nem causa dano no escudo entendeu ele só vai embora então isso é bem legal é um negócio bem forte aí que dá para estar usando contra essas comp aí de que tem muito escudo né a mesma coisa acontece com o Mifune se não me engano o Mifune arranca todo escudo também quando ele passa por ele tirar os buff então a Conan é a única ninja aí que consegue tá tirando na esotérica tirar os buff mesmo não falando que tira entendeu ela não tira os buff ela só tira o escudo na verdade então vamos começar a primeira luta aqui a gente vai ter mais salve aqui no canal mano a gente aproveita Aline apareceu por lá Aline é foda né mano tamo junto Aline o Shadow tarado pediu salve mano e para guild renegados também é nós o mano aqui feio como não sabe para o mano salve feio e eu tô usando o bagulho de marca né Eita porra mano é fraquinho feio a mano eu vou ajudar o mano aqui velho eu vou ajudar ele aqui porque a gente acabou de começar né então tá de boa a gente ajuda o mano ele já ganha a vitória que ele quer ganhar aqui é nós o Zuki Neiji mano conhece nós então ele tá ligado né feio eu não ia fazer o teste do inscrito mas você já vê que o mano já já se ligou já na firma então salve para o mano aí ganhou a nossa vitória de hoje e eu como tô no comecinho né eu posso ressuscitar os mano aqui sem problema então deixa eu refazer a formação aqui feio e o nosso mano levou tudo nós e eu acho que tá certas deixa eu dar uma olhada nos talentos eu tô usando Lido Flash não esqueci de mostrar o talento para vocês eu sou muito panguá né mano é eu tô usando a cobra gigante raízes do guerreiro é super importante porque o Orochimaru é espadachim né infiltração ombro porque ele vai pegar muita vida mano Orochimaru além de iniciar os combos muito rápido ele pega muita vida no essa passiva a lâmina assassina do relâmpago porque eu vou atacar quem tem menos vida e como eu vou focar geralmente os que estão lá atrás então meu lâmina vai buscar e lá e dá o flash para ajudar na marca na marca né porque se a Conan depende da marca para poder causar dano em área e tal então deixa achar outra luta aqui nosso mano levou nosso nosso bonde embora o almoces br mandou pergunta lá também valeu mano Lucas Uchiha os caras são zica da balada feio e agora a gente pode mandar uma vitória né salve feito eita o maluco tá com o corpo de bater infinito mas a gente pode usar eita porra quando seu moleque além de unique dele mano a velho a gente deu uma vitória e ganhou uma né mano galera é quebra foda deixa achar outra aqui rapidão o Bruno se o velho pediu salve o cara sincero outro sincero aí mano lugar ainda né tinha que ser né quando pediu salve rumo aos três carros umas três cá mano quem sabe né um dia aí os elders do s27 salve mano salve mano a gente consegue lutar agora o mano aqui vai querer arrancar nossos paranauê né olha olha linguada moleque quando a linguada entra feio o bagulho absurdo pelo visto ele não tem o bagulho de tirar os buff tá ligado eu acho que ele tá usando reset geralmente quando as dançarina vem de tirar buff ela vem no terceiro né é nóis feio os elders aí zica do bagulho conhece nós né pena que a gente não pode dar vitória mano a gente já deu uma vitória na primeira luta ali e eu vou marcar essa dançarina a foda que eu devia ter matado esse naraca né mano mas eu vou dar uma linguada nela aqui só para vocês verem o dano do bagulho e aí detalha né ela tava cheio de clone ali então a minha meu ladleflash já voltou né mano e olha a linguada moleque 5k nem gritou o bagulho vai fazer espetinho de mim ai mano você é foda os cara é foda né filho e essa linguada dá muito dano mano ainda mais se o maluco tiver marcado então a ideia do lâmina é marcar mesmo deixar os mano marcadinho ele vai reviver com o naraca né mano olha lá o maluco foi forjado na sujeira veio lá deixa eu fazer um monte de marca aqui mano vocês vão ver o roleplay moleque eu vou causar marca no naraca marca no lugar aqui já tá marcado né se o cara sobreviver né não sobreviveu aí eu já chego matando humano ali a ela foi esperta fez você viu ela limpou todos os paranauê então vai ficar sem marca vou só deixar quieto então vou esperar eu vou esperar quando não dá um ataque básico para depois ir e como eu tenho bastante chacra eu vou usar o meu meu daru e para causar uma paralisia aqui não gritou pior mano e ela já tá marcado ali eu vou esperar quando não dá um tapa ali eita porra já morreu mano eu vou dar um um peru de papel aqui do céu mano nesse nesse naruto tá tudo marcado tá ligado vai aproveitar para dar bastante dano aí o imperador do s13 pediu salve é nóis mano salve para o irineu e para a liga dos imortais o mano aqui do servidor e você vê que a marca dá muito dano né mano esse bagulho de causa a marca a marca ela deixa o alvo tipo muito vulnerável mano então tipo é algo para mim é um dos melhores debuff assim não é de dps né não é um negócio de dando por por turno na verdade mas é um negócio que vai tá ali que vai aumentar o seu dano entendeu vai deixar você mais danoso então eu considero um dos debuff mais forte se você tiver uma comp de dano e você quiser eliminar algum alvo Fernandes mano Fernandes eu sei que é forte mano 73k vai chegar roubando a porra toda né vai roubar nosso plano porque o cara o cara da sujeira e o cara já tem o roxo ele já o roxo absoluto né bom que não tá com uma comp de cura né mano poderia ser pior ele poderia ter aquela comp idiota de cura mas ele não tá então tipo eu acho que dá para eliminar esse roxo dele aqui no próximo turno já o humano vai roubar nosso campo né ah não ele não roubou não com o campo ele pegou eita porra o cavalo moleque olha a égua vindo do céu o cara aí o maluco danoso em o negócio é tentar matar o roxo dele foda que o meu mano ali foi para o clone né vai ser bem zoado deixa eu matar o lâmina dele então lâmina dele já ficou podre ó eu vou dar um status ou um status né nem dá tanto status é eu achei estranho mesmo Fernandes aí clonando o main mas isso é toda estratégia tá ligado isso daí eu já tava já tava esperando já eu acho que o componente nossa meu deus do céu eita porra o dano mano eu vi que ele ia roubar meu campo mano mas ele é rateou no bagulho mas o meu campo não interfere no dano do Orochi tá ligado o Orochi aqui ele ele é de vento né então ele na verdade não tá pegando o campo eu peguei o darui mais pela imunidade mesmo porque se você leva um de um time que tem muito negro que toma o debuff toma paralisia os bagulhos aí é zoado valeu feio mano aí escrita né mano o maluco firmeza deixa eu dar um choque do trovão aqui rapidão para dar um dano nesse fedorento aqui no curupira eu vou focar o curupira mano eu ia no dano eita porra o maluco que tô feia vacilo a gente tava mó bem na luta ali o mano Fernandes aí Zika da balada e tinha compromisso saiu fora da luta valeu aí o Fernandes mano maluco Zika conhece a gente brigadão mesmo pela luta mas ele acabou errando né parece eu quando eu fui dar o olhinho do Danzo lá né quem assiste o canal aí quem vê as minhas lutas falhadas aí tá ligado o Kaiser mano o Kaiser não é um mano que pediu salve na batalha dos sábios minha memória tiver boa ele feio e ele tá com a comp sujeira da Aline né mano Nossa a comp da Aline aqui é para passar mal mesmo mas a gente tem marca hoje na gente tem dano hoje então não adianta feio a gente vai vai fazer um estrago aqui pô na última você é foda ai caralho eu acho que é minha última também não sei mano vou esperar o cabuto curar porque aí eu vou conseguir deixar a marca porque eu tenho que matar essa garra mano Ah meu Deus bugou feio bugou rateou o meu goi mas deu certo deu certo e olha lá o cutuco 5k mano no cutuco moleque é muito dano mano e já morreu mano a cobra do Orochimaru sai da terra ali aí não tem quem aguente o importante nessa comp aqui eu tinha rateado contra a Aline lá mas a ideia contra essas comp de cura se você tiver dano né se você não tiver se você tiver e abraço é levar a a garra mano e se você leva a garra o cara fica sem o a passiva de veneno a passiva de veneno minha qualquer rolê bom então se você tira passiva de veneno o dano dessa conta e cai absurdamente mano e o sustento dela também cai bastante porque eles perder aquela passiva passiva de Almano lá tá marcada eu vou dar um choque do trovão aqui na na Sakura mas a ideia é matar o cabuto aí tá porra amanhã já matou no papel feio no papel da folha de sulfite ali já morreu e nem deu para poder explicar minha minha estratégia aqui o volumen já acabou mas a ideia é você levar a garra mano não fazer igual eu fiz errado lá na última que eu foquei a a Sakura a Sakura que foi a pior personagem para você focar velho porque no se você não mata ela você vai só contribui para o stack dela e ela vai ficar um bom e como ela tá marcada aqui eu acho que eu consegui causar bastante dano nela eu não consegui matar a mulher é muito forte o foda da linguada do do ataque do Orochimara que ele é quatro turno de cooldown né mano nosso bagulho é muito zoado ele não serve para tipo para iniciar um combo tá ligado tipo primeiro movimento ali porque você dá um ataque com com ele e aí esquece mano porque ele é quatro turnos então você vai ficar quatro turno chupando aí sem nada para atacar por isso que é bom ter mais esotérica no time igual eu tenho Daruio eu tenho minha marca que eu tenho praticamente todo turno eu tenho a Conan tá ligado porque se você se depende só da da esotérica do Orochimara você tá na roça filho e você vê que é o time que sobrou aqui não morre mano os dois vão se segurar aqui até o último é mais importante que o meu meu lâmina tá pulando em cima da Sakura né você vê que ele tá nem aí não mano ele ignora o humano lá do dos espetinhos ali e vai para a Sakura que a Sakura é mais importante que o Kimimara não tem sustento e aí a Sakura morreu agora a gente passa a rola no Kimimara agora pode durar dez turnos aí não tem problema ele não tem sustento não tem nada que possa manter ele vivo uma hora ele morre ele vai ficar tomando 10 de dano 20 de dano sem de dano mas uma hora ele morre é mas a marca é super importante nessa compra aqui para você poder manter o dano fluindo manter a Conan com mais alvos tá ligado então a ideia da compra é manter a galera sempre marcada para você te dar mais dano e a Conan tem mais alvos para ela poder matar com a folha de sulfite aqui e ninguém vai saber uma e até a outra compra de cura aqui você vê que é uma compra bem forte mano aí 63k você que ali ninguém é da gente ontem com uma outra com uma compra e como força parecida vamos para a última luta né hoje tá bem rapidão mano Rafael Nascimento pediu salve mano é nóis Artórias ABS tá sempre lá também quem mais pediu salve mano o Kennedy da Cruz mandou pergunta valeu mano tamo junto Kossu que mandou pergunta também obrigado obrigado por participar feio Jopiata tá sempre lá também Vini do S34 falou que tava na conta do Raizinho é nóis mano e o Giovanni pediu salve para o AZK Antunes e para Guilde Tsukuyomi é nóis feio tão salvado Eita porra o grandinho de moleque Eita porra salve feio agora fodeu mano agora se vocês quiser ver se o bagulho funciona contra a comp de de cura é o cara que a gente tava precisando porque o grandinho é o master sujeira of SAMU BR o mano cura para caralho ele tem aquela Tsunade absoluta então aqui mano sei lá quem que eu vou focar você vê que a garra dele tem muita muito muito roleplay eu falei ali sei lá que eu acho que eu vou levar essa Tsunade primeiro eu acho que ela é mais mais vulnerável aqui e depois eu penso que que eu faço é porque o mano vai ser Zika feio eu espero que eu mate ela acho que eu matei não matei ela consegui matar ela e agora a gente tenta matar essa Sakura a Sakura você vê que a Sakura já tá full life no bagulho e que eu só não fui na garra dele igual eu falei né o importante é matar a garra mas a garra tem 18k de vida feio como que eu vou arrancar 18k de vida no bagulho então a gente tem que começar aos poucos mano a gente tem que matar o narutinho aqui agora mas ele vai vir babando se não me engano o grandinho ele usa aquele bagulho de passar e como que é aquele aquela passiva lá que deixa confuso né se não me engano o grandinho usa aquilo eu não tenho certeza e deixa o negócio é manter elas marcadas e tentar dar um dano nessa garra na garra agora mano porque eu vou começar a tomar status de veneno isso não é legal e olha as mulheres curando feio oi isso vai dar muito ruim mano ele vai ganhar de nós só né nas três ali nem vai precisar da 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 Tsunade e ela lhe controla falei bom então olha o dano que deu foi três caiu centro e como que eu vou matar essa garra não sei velho e eu não tenho o cutuco do Orochimaru e ele vai me comer no veneno lá meu time já vai se matar no veneno aqui grandinho é zica mano quando o assunto é veneno e cura é o mano grandinho que a gente vai ter que enfrentar para poder treinar olha isso já tô morrendo já mano e por mais que a gente marque causa o bagulho e aí e a sakura olha a sakura dele moleque e a sakura dele é muito forte mano e já era mano a gente vai perder para o mano grandinho mas é igual ele falou mano importante é brincar e eu não vou fazer mais nada aqui não mano fica dando marquinha aqui e tal e olha isso mano ele tá me comendo no veneno moleque 63k de força você vê que ele ganhou só no roleplay do veneno e é muito dano não tinha quem focar não sei a Tsunade que é a mais fraquinha ali tá ligado Naruto com 20k de vida eu não ia levar no primeiro turno nem lá nem fudendo sakura piorou vocês estão ligados que se foca a sakura é nós então grandinho aí não teria como ganhar mano eu acho que vou ter que bolar outra comp aqui agora que a gente já ressuscitou para o mano lá né bom então deixa eu fazer outra comp aqui eu já volto fala rapaziada voltei aqui eu vou fazer uma comp uma comp basiquinha de queda repelimento mas utilizando o minato o minato como ele causa a marca né vamos ver se a gente consegue dar mais dano aí proveniente da marca dele e vamos para a última luta né só pode pegar o grandinho de novo né mano a gente vai ter que fazer um roleplay muito louco para nós ganhar dele ó o Kaze Raiga veio com o furtivão de plano aí mais conhecido como Sasuke ó Mizu-G mandando mensagem aqui salve Mizu-G salve Ragnar agora a zika da guild aí eu não sei se ele manja dos paranóias de 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 a hora certa de jogar o Sasuke né então é bom a gente ficar bem esperto porque ele pode tentar roubar o plano na humilda é seria agora que ele iria usar o sasuke mas ele não usou e olha ele perdeu o timing do sasuke mas por causa do minato né o minato é bem troll nessa hora porque o minato você vê que ele o minato atacou e o sasuke foi junto com o minato tá ligado então zoou o rolê do do mano foi na hora que foi ativar o campo ali e eu tava todo paralisado né zoou todo o meu rolê ali essa paralisia mandar salve pro nosso mano aqui ele vai ativar o campo dele agora né virou o turno com o sasuke ele tentando invocar o campo e olha o dano do minato moleque o minato é bem roubado vamos dar uma esotérica do minato aqui só para o roleplay mesmo ah se bem que podia ter marcado o sasuke o caralho a classe sabe para o mano case raiga aí mano esse 48 foi na nossa última luta de hoje obrigado mesmo por ter participado aí, e é isso mano, isso foi o torneio, espero que vocês tenham gostado, deixa a pergunta lá pra mim no vídeo da batalha dos sábios, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo aí, vou ver se eu deixo pra fazer o vídeo no sábado, então sabadão eu gravo pra vocês respondendo a pergunta e mostrando a minha conta né, então é isso, obrigado por tudo mano, vocês são fodas, vocês estão botando meu canal lá no topo, e isso que me motiva mais trazer vídeo pra vocês, e até o próximo vídeo então, valeu!